Um incêndio foi registrado na tarde desta segunda-feira, 15, no Shopping Boulevard, situado na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no bairro do Umarizal, em Belém. Nas imagens, foi possível ver grande quantidade de fumaça preta saindo do terraço do prédio. Em nota, a assessoria de comunicação do Shopping informou que se tratou de um incêndio na torre de refrigeração de uma das lojas, mas rapidamente foi controlado pela equipe de brigadistas. O Centro Integrado de Operações, CIOPE, confirmou o incidente e informou que viaturas do corpo de bombeiros estiveram no local. A área no entorno do Shopping foi isolada durante os procedimentos. Ninguém ficou ferido. 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 Obrigado.